A ideia de que eu sou o corpo deve ser abandonada, deve ser abandonada. Tudo isto é nidhidhyasana, deve ser abandonada. Todos os dias eu devo parar um pouquinho e pensar assim, este corpo é um veí, é um instrumento de interação para servir o mundo e para o mundo me servir. Eu como, o mundo dá-me comida, o corpo alimenta. Pronto, é um meio de interação, nada mais do que isso. Cuidar dele, ter amor por ele, mas não depositar o senso de eu no corpo. Com isso nós temos que contemplar eu sou a existência. Sou a existência de todos os corpos. Eu manifesto através de todos os corpos. Eu estou presente em todos os corpos. Todos os corpos são a minha manifestação. Então, olha, várias formas de dizer a mesma coisa. É assim que nós temos que ver este ensinamento. É assim que nós temos que ver. Eu sou a presença consciente que anima este corpo, que anima todos os corpos. Eu sou a existência deste corpo e de todas as coisas. Eu sou a existência ilimitada que permeia todas as coisas. É isso que nós temos que contemplar, esta verdade. E depois vai ficar progressivamente assimilada. E depois deixa de ser, deixa de ser premeditado. A meditação deixa de ser premeditada. Eu vou meditar todos os dias dos 6 aos 7, dos 7 aos 8. E a meditação passa a ser espontânea. Eu naturalmente começo a ver que eu sou o todo. Quando estou a falar com as pessoas, estou a falar com as pessoas. Estou a interagir, estou a entregar. Mas se eu parar um bocadinho e estiver a falar, a mente fica a apreciar as coisas. Naturalmente. Deixa de haver aquele diálogo interno, aquela música, não é? Que cansa. Aquele ruído interno. E a pessoa aprecia a realidade. Quando tem que planear, planeia. E o resto aprecia a realidade. E todos os minutos que a pessoa tem, são para contemplar. Porque isso é muito importante.